Muito obrigado, Sr. Presidente. Complemento assim a todos os membros da Comissão, o Sr. Pedro Ano de Santos. Sr. Pedro Ano de Santos, o Dr. Gomendes, que esteve aí nesse lugar ontem, disse que no dia que soube da iniciação a Alexandre Reis, não conseguiu apurar a informação toda porque perdeu o telemóvel. Perdeu. Estava em SINES, levantou-se, o telefone dobrou-se, caiu ao mar, depois foi para lá, não sei onde, perdeu o telefone. E disse-nos aí que por isso mesmo não conseguiu ver as mensagens logo, teve que esperar. Não foi o seu caso, imagino. E portanto o seu telefone mantinha-se integralmente intacto, digamos assim. Sim. E assim sendo, não se preocupou naquele dia em que saiu a notícia de ir ver mensagens que tinha trocado sobre esse assunto? Não, não me ocorreu, Sr. Presidente. Não me ocorreu porque não vi necessidade nisso. Mas que diabo, como é que não lhe ocorreu? Estamos lá de meio milhão de euros pagos, o país em escândalo, entre o Natal e o Ano Novo, o país em escândalo, o Sr. tem mensagens, telefone sobre isso, e ficou aqui a dormir em casa, sem fazer nada, e pensou, bom, isto está a se resolver por si próprio? Não. Não há cara de resolver-se por si próprio, não fiquei a dormir, fizemos, tentamos perceber o que é que tinha acontecido, tentamos pedir à TAP que explicasse qual era o enquadramento jurídico daquele acordo, não, não tivemos parados. A questão que o Sr. Deputado está a colocar é outra diferente, que é como é que tinha sido autorizado, ou se tinha passado por mim ou não. Essa questão não se colocava naquele momento, não se colocou naquele momento. Nós estávamos confrontados com uma indemnização, que estava a ser um tema político, e nós tentamos ir gerindo da melhor maneira, em quatro dias, até à nossa demissão. Às favor, Sr. Deputado. Estão para ler uma notícia. Paramos o tempo. O Sr. Deputado, Pedro Nuno Santos, 29 de dezembro de 2022, 29. Pedro Nuno Santos não sabia da indemnização quando nomeou Alexandre Reis para a nave. Sabemos que antes da nomeação para a nave, Alexandre Reis não informou o então Ministro sobre o acordo para a saída da TAP, nem da indemnização que lhe foi paga. Podemos voltar. Estavam a sair notícias destas todos os dias. O Sr. tinha no seu telemóvel a resposta para isto, que contradizia isto, porque sabia da indemnização, tanto que lhe deu o ok. O Secretário de Estado dá-lhe o valor e você diz ok. Segundo, aqui nos contou o Secretário de Estado. Então, e não foi ver o telemóvel isso? Não foi confirmar que tinha isso? Demorou cinco dias a ir ao WhatsApp ver que tinha dado o ok a uma indemnização? Não foi o WhatsApp. E não foram cinco dias. Um quatro. Não, não, a mensagem foi mais. Para nós, no dia em que nós apresentámos a demissão, eu tinha a explicação estabilizada daquilo que nós nos lembrávamos. E, portanto, eu não senti necessidade naquele momento de procurar nada. Aliás, depois da minha demissão, houve um período de descompressão, de luto, até relativamente à decisão que nós tínhamos tomado. Portanto, eu não fui pegar em mais nada. Eu só, mais tarde, quando se aproxima a necessidade de ter que dar declarações à IGF, quis tentar perceber exatamente o que é que tinha acontecido naqueles dias. E foi aí que tentei perceber como é que tinha sido ou não informado. E percebi que não tinha sido apenas verbalmente sobre o encerramento do processo, porque não tinha estado no Ministério naqueles dias. E, portanto, tinha que ter havido outra forma qualquer. E fui procurar e encontrei a mensagem. Não me passei a lembrar. Encontrei foi as mensagens que explicavam como é que tinha sido o processo. Sr. Ministro, o que eu acho estranho é o Sr. Secretário de Estado ter ido logo à procura. Mas não encontrou porque não tinha o telemóvel. Ponto, tinha-lhe caído ao rio, ao mar. E o Sr. Ministro? Não foi procurar? Não, não. O Sr. Deputado é que está a dizer que o Sr. Secretário de Estado foi logo à procura. O Sr. Secretário de Estado não foi logo à... Eu não sei se o Sr. Secretário de Estado foi ou não logo à procura. Não foi. Porque a ideia do Sr. Secretário de Estado, no dia em que nós estávamos reunidos, para decidir o que fazíamos, era de que ele teria dado o ok, e a ideia dele era esta, por telefone à Engenheira Cristina. Esta era a ideia que ele tinha naquela noite. Era suficiente para nós, aquilo que nós sabíamos, para apresentarmos a demissão. Portanto, nunca no seu registro de computador, telemóvel, se tinha tido contacto sobre isto. Achou que não valia a pena, é isso? Não achou que não valia a pena. Aquilo que eu não me lembrava de ter dado o ok, ou dos 500 mil, ou do montante, os chefes de gabinete e o Secretário de Estado achavam que me tinham informado, de que o processo tinha encerrado, e nós não explorámos mais isso. Portanto, o que nós tínhamos era que redigir um comunicado de demissão, e torná-lo público, e demitirmos. Confesso que faz... Sim, Sr. Deputado, eu admito que lhe faça confusão, eu já aqui disse que há verdades que são mais inverosíveis do que a mentira, mas as coisas são como são, e fui eu que tornei público a informação e a mensagem, fui eu, foi mais ninguém. Sr. Ministro, se não a tivesse tornada, ela ia se tornar porque era obrigatório, nesta Comissão do Inquérito, porque a Comissão do Inquérito iria pedir as comunicações que houve sobre essa matéria, como fez noutros casos. A não ser que o senhor nisto ocultasse a verdade, cometendo um crime, podia ser até de desobediência. Mas isso ficará... Não, 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 desculpe. Agora, o que eu não consigo compreender, é como é que se sai uma notícia a dizer que você deu 500 mil ou outra pessoa, e você não vai ver a comunicação entre si e essa pessoa, ou entre si e quem negociou essa pessoa. É que o outro, o outro, com devido respeito, o seu secretário de Estado, disse que já não tinha o meio de ver. Ou se a tinha, estava ali na sua casa, ao seu lado. E portanto, ficámos todos à espera, não sei quantos dias, com algo que estava a dormir ao seu lado, desculpe lá, a expressão. E ficámos todos, ah, o que é que se passa, o que é que se passa, o que é que se passa? É que estava sim, estava no seu telefone. E onde é que estava... E então, acha que isso é pouco? Acha que isso? Acha que isso não é relevante? Oh, Sr. Deputado, aquilo que era relevante, era nós, com a informação que tínhamos, com aquilo que nos lembrávamos, tomar uma decisão, e uma decisão difícil de demissão, e foi aquilo que nós fizemos. Quando consegui, e quando identifiquei a mensagem, tornei pública essa informação. Ainda não foi alguma vez nesta audição que eu acho que fazia sentido? O Sr., o Dr. Pedro Santos, desculpe-me, disse, ele veio aqui falar para o seu eleitorado, não veio aqui falar para uma comissão de inquérito. Mas há uma coisa que ainda não fez aqui. Veio aqui, falou Alexandre Reis, só encontrou depois e tal, o processo não correu bem, não. Faz ou não, meia culpa, pede ou não desculpa por esta imunização. Isso era importante. Assuma ou não essa responsabilidade. Não acha que ele não pediu desculpa a fazer aos portugueses por esta imunização? Oh, Sr. Deputado, isso é que é falar para o eleitorado. Peço desculpa, é a minha interpretação. O Sr. Deputado diz que eu estou aqui a falar para o seu eleitorado, e a impressão com que eu fico, com todo o respeito, é que esteve a falar para o seu eleitorado desde o início até agora. E, portanto, esse respeito tem dois sentidos. E o Sr. Deputado faz as perguntas que entende, corretas e muito importantes para apurar a verdade, e eu dou as respostas com todo o respeito pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, não falei para nenhum eleitorado. E o Sr. Deputado agora não está a apurar verdade nenhuma também, com a pergunta que faz, na minha opinião. Oh, Sr. Deputado, eu fiz o meu trabalho sempre de boa fé. As coisas não correram bem, e eu assumi as responsabilidades demitindo-me. Essa é a punição máxima que nós nos aplicamos a nós quando entendemos que as coisas não correrem bem, e nós somos responsáveis. Não é fugir, o Sr. Deputado não é fugir, é dizer-lhe como eu entendo que as coisas são. Eu não posso é dar as respostas que o Sr. Deputado gostava que eu desse. Isso é outra dimensão e teria que ser outra pessoa. Eu faço-lhe a pergunta de outra maneira. Está arrependido desta indenização? Está dado o ok a esta indenização? Eu não posso falar nesses termos agora, porque quando eu dou um ok a um valor, eu estou a agir de boa fé, eu recebo uma mensagem de um Secretário de Estado, que me pergunta e que me apresenta um determinado valor, e eu respondo de boa fé, bom, dizendo aliás que não pode baixar mais, eu respondo de boa fé, então fecha-se o processo. Ok. E isso foi feito de boa fé. Eu não posso estar ao dia de hoje, antes as coisas tivessem acontecido de outra forma, como é óbvio. Isso eu disse desde o início desta audição, que o processo correu objetivamente mal. Agora, eu não lhe posso estar a punir-me, quando eu, na realidade, perante o contacto do Secretário de Estado, agi de boa fé. Quer dizer, e dei uma resposta. Eu tinha tomado a decisão de aceitar que a Engenheira Cristina fizesse a substituição, foi feito um processo, chega a um valor, como dizem, que não pode baixar mais, e eu aceito que ele se encerre. Não acha que foi negligente na forma como conduziu o processo, a partir do momento em que a notícia se tornou pública, por todos estes factos que eu acabei de lhe dizer, e porque tinha a resposta no seu telefone? Não, mas, ó Sr. Deputado, tem a resposta no meu telefone, e o que é que isso quer dizer? O Sr. Deputado deve ter milhares de mensagens no seu telefone. Pronto, isso não... Não está bem, e foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz, no momento em que senti necessidade de o fazer. Eu, naquele momento, tive quatro dias entre a notícia e a minha demissão. Bom, já percebi que nesses dias não sentiu necessidade de ver a situação. Há pouco, em resposta ao Deputado, o Pedro Filipe Soares disse que, bom, eu também não pergunto às pessoas se entregaram a declaração ao Tribunal Constitucional ou não, e portanto não tinha que saber, ou não tinha que lhe perguntar se devolveu a imunização. O Primeiro-Ministro tem uma interpretação sua, tanto que ele disse que Costa não tem dúvidas, Alexandre Reis devia ter devolvido a imunização quando foi para a NAV, para a NAV nomeada por si. A grande diferença do Tribunal Constitucional para a NAV é que foi você que lhe atribui a imunização, e, portanto, você não é parte passiva nisto. Você sabia da imunização? Foi você que a atribuiu. E, portanto, não lhe passou pela cabeça a perguntar-lhe, por amor de Deus, será que devolveu aquilo que tinha que devolver? Não estamos a falar de 500 euros. Estamos a falar de meio milhão de euros, dos contribuintes. Não lhe passou pela cabeça a dizer assim, o Dr. Alexandre sabe que pode vir para a NAV, é que estamos a falar de 5 meses ou 4. Não lhe passou pela cabeça a dizer, olha, tenho que devolver o dinheiro que os contribuintes lhe acabaram de pagar, de meio milhão de euros. Nunca lhe passou pela cabeça a fazer isso. O Sr. Deputado, os gestores públicos têm as suas obrigações, eu parto do princípio que elas são cumpridas, eu, como Ministro, não tenho esse tema, não tenho esse tema permanentemente na minha cabeça, não tenho, por falar para o eleitorado. Mas é que aqui a diferença é que foi você que atribui a imunização. Bom, eu não atribuí a imunização, eu não atribuí a imunização nenhuma, e, portanto, nós aí também temos que ser rigorosos, e o Sr. Deputado também, independentemente de falarmos ou não para o eleitorado. Numa Comissão Parlamentar de Inquérito temos mesmo que ser rigorosos, portanto, não atribuí nenhuma indemnização. E não tenho na minha cabeça essa, permanentemente, olha, tenho que ligar à Engenheira Elgenda Reis para perguntar se ela já devolveu, que, desculpe, não está no quadro das minhas funções e responsabilidades. O Sr. Deputado, eu vou ser sincero e vou lhe dizer o que é que eu acho que aconteceu. E o Sr. Deputado, não sei dizer-me se eu tenho razão ou não. Sabe o que é que eu acho que aconteceu? Acho que aconteceu isto. Sr. Presidente, permita-me, é um mero juízo de opinião curto, mas é a minha opinião. Sr. Deputado, com certeza que sim. Só lhe vou pedir uma coisa. É que trato o Dr. Pedro Nuno de Santos e não por você. Sim, sim. É no discurso do discurso, peço desculpa e peço desculpa também ao Dr. Pedro Nuno de Santos. Dr. Pedro Nuno de Santos, sabe o que é que eu acho que aconteceu? O Dr. Pedro Nuno de Santos gostava de Alexandre Reis, profissionalmente. Uma profissional boa, competente, já o disse aqui, o Sr. Secretário de Estado também. Mas também gostava da CEO da TAB e, portanto, nomeou a CEO da TAB. Só que também tinha nomeado a Alexandre Reis. Tinha um problema nas mãos, que era, nomeou as duas e gostava das duas. Foi profissionalmente falando. Às tendas que vem só o problema, as tais desavenças, desalinhamentos, confusão e tal. Como é que resolveu a coisa? Tirar a Alexandre Reis e prometer-lhe um lugar na nave. Tanto que é impossível que ela tenha ido para a nave quatro meses depois sem que o Sr. Ministro ou o Sr. Ex-Ministro tivesse a ideia de que ela iria lá parar. Só a tira da TAB. Quando já sabe que lhe vai dar um lugar na nave que aliás estava vago há vários meses. É isto que parece. E nesta Comissão de Inquérito ficava-lhe bem dizer se era isto que é ou se não foi isto que foi. Por falar em falar para o eleitorado, Sr. Deputado. O que o Sr. Deputado... Não, o Sr. Deputado fez-me uma pergunta, vez mais do que isso. O Sr. Deputado contou uma história. O Sr. Deputado... Agora sou eu. Agora sou eu. O Sr. Deputado contou uma história. E depois... Pergunta, foi assim? Não foi ao Sr. Doutor? Não, não foi assim. Não foi assim. E as pessoas acham... Não, o Sr. Deputado acha, o Sr. Deputado constrói uma história, o Sr. Deputado conta uma história e depois pergunta-me se... Não, não foi assim. Não foi. Eu não sei se o Sr. Deputado agiria dessa forma achando que isso faz sentido. Mas para mim não faz sentido. Os processos estavam separados e eu não... Aliás, e a saída da Engenheira Alessandra Reis não é decidida nem conduzida por mim. Não é decidida, quer dizer, não sou o impulso para a Engenheira Alessandra Reis sair, não é meu. Nem essa questão é alguma vez colocada e Sr. Deputado se houvesse necessidade de resolver alguma... Quer dizer, a Engenheira Alessandra Reis sai com uma indemnização altíssima. Quer dizer, onde é que a questão da compensação pela entrada da nave entra aqui? Quer dizer, qual é que é... Não diz. Não falou de compensação. Não falou de compensação é que está implícito. Não, isso é óbvio. Ela foi porque era boa profissional, sim. Uma coisa não tem a ver com a outra, Sr. Deputado. Sr. Ministro, sai dali, vai para a nave. Da nave acaba num governo onde o senhor também pertence. Numa área que foi tutelada por ela... Que teve como tutela um ministro da Média daquela área. Se não é isto, Sr. Ministro, pelo menos, é o que parece. Não sei se há verdades inverosíveis ou mentiras mal contadas. Mas neste caso, digo-lhe mesmo que é o que parece. Ontem o ex-cetário do Estado de Gomenos disse que o comunicado da CMVM foi nos dado conhecimento. Pergunto-lhe se isto é verdade. Antes disso, sobre o é o que parece, é o que parece ao Sr. Deputado. E é muito importante que isso fique claro porque as coisas não são assim, não se passaram assim e nós não agimos dessa maneira. O Engenheiro Alexandre de Reis sai da TAP e, entretanto, a Engenheira Alexandre de Reis estava fora da TAP. Essa questão nunca teve nenhuma ligação. Nós tínhamos um lugar vago na nave, ela cumpria os requisitos necessários e ideais para integrar a nave. Uma coisa... Está bem, já estava vago. E então? O que é que isso significa? Significa que, infelizmente, não tínhamos encontrado ninguém com os requisitos necessários para integrar a nave. Uma coisa não tem a ver com a outra. Sim, o comunicado foi nos dado a conhecer a todos. Portanto, quando o comunicado é feito à CMVM, o doutor Pedro Nuno Santos sabia que estava a mentir ao regulador, que a TAP estava a mentir ao regulador? Não, eu não consigo tirar essa conclusão, eu não olho para o comunicado como uma mentira, eu olho para o comunicado como uma transposição de um acordo e de uma solução jurídica que eu não conhecia e sobre o qual eu não tinha como pronunciar. Mas o seu comunicado diz que a doutora a Engenharia Alexandre Reis saiu para ir abraçar outros desafios profissionais, o senhor sabia que isso era mentira. Portanto, que soube das desavenças e disse há pouco aqui que tinha que manter a equipa a coisa. Portanto, ela não saiu para ir abraçar outros desafios, ela saiu porque a CEO da TAP não a queria. Portanto, desculpe, desculpe, a doutor Pedro Nuno Santos sabia que estavam a mentir ao regulador. Aliás, a cometer um crime, não os ministros, mas a TAP. Portanto, que está sob investigação, isso também, mas isso é outra coisa. Agora, o senhor ex-ministro sabia que isto era mentira. Peço desculpa, eu não sabia que isto era mentira porque eu não conhecia o acordo que as duas partes assinaram. Não conhecia o acordo que as duas partes assinaram e o comunicado à CMVM é a transposição desse acordo do acordo que eu não conhecia, portanto, não me cabia estar a fazer a análise daquele comunicado. Não fiz a análise daquele comunicado, não interferi naquele comunicado e para mim aquele comunicado era a tradução do acordo e da solução jurídica a que tinham chegado as duas partes. Não sabia os termos do acordo, mas sabia que Alexandre Reis não tinha sido despedida. Não, não conhecia o acordo entre as duas, não sei, não sei. Não é isso que lhe perguntar. Sabia que Alexandre Reis não tinha sido despedida. Sabia que Alexandre Reis tinha saído por acordo, mas não conhecia o acordo que as duas partes assinaram. Eu peço que peça ao Sr. Pedro Santos para responder a isto. Sabia que Alexandre Reis não tinha sido despedida. Eu sabia que Alexandre Reis não tinha sido despedida na medida em que tinha saído com o acordo. Ora, faz algum racional para quem seja jurista ou não seja que alguém que não sai por ser despedida leve meia milhão para casa? Sr. Deputado, se tem algum racional, nós dois sabemos que no quadro de uma empresa pública, segundo a IGF, isso não é possível. não, 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 desculpe, nós sabemos que no quadro de uma empresa pública, segundo a IGF, isso não é possível. O Sr. Deputado também sabe que isso é possível no quadro do Código das Sociedades Comerciais. Espero eu. Não, Sr. Ministro, desculpe, este comunicado mostra a realidade de que Alexandre Reis renunciou porque ia abraçar outros desafios profissionais, tanto que foi corrigido. e o Sr. sabia. Por isso é que depois o comunicado foi corrigido. Depois foi dada outra informação ao regulador financeiro. Portanto, ao momento em que o recebeu, o Dr. Pedro Nunes Santos e os Srs. Secretários do Estado sabiam que estavam a dar uma informação que não era pelo menos verdadeira na sua totalidade. Ontem o Secretário do Estado chamou-lhe uma forma convencional. Desculpe, é uma mentira, não é uma forma não convencional. É uma mentira que foi dada ao regulador e os Srs. sabiam. Eu peço-lhe desculpa. O Sr. Deputado diz que é uma mentira. Eu não olhei para o comunicado como sendo uma mentira e na realidade a correção que é feita à posteriori pela TAP não abandona a informação da renúncia. O que a correção da TAP faz é dizer que a renúncia é antecedida de um acordo. Portanto, a TAP, na explicação que dá, isto é, na correção que a TAP faz, a TAP não deixa de dizer que houve uma renúncia. E o Sr. Deputado sabe que ao abrigo dos códigos das sociedades comerciais podem chegar a acordo e depois na sequência do acordo serem assinadas as cartas de renúncia. E portanto, eu não olhei para o comunicado como sendo uma mentira, eu olhei para o comunicado como sendo a tradução de um acordo e de uma solução jurídica à que tinham chegado e se há aqui de facto um problema, o problema está a montante na solução jurídica que a TAP seguiu e que, segundo a IGF, não podia seguir. Mas que os senhores sabiam que não correspondia facticamente à realidade. Não, desculpe, nós aí estamos em desacordo. Estamos em desacordo. Não sei como é que se pode estar em desacordo, honestamente, com uma minimização deste valor a dar a informação ao regulador financeiro que aparentemente tinha sido afastado porque para receber uma minimização daquele valor só podia ter sido afastado, mas na verdade foi uma renúncia dela própria. Isso não é verdade. Aquele valor só se for afastado isso não é verdade. E quando o Sr. Deputado... Houve outros casos assim, então? Na TAP? Desculpe lá. Então, se não é verdade houve outros casos assim. Então, eu acho que é o momento agora de partilhar ao país quais foram. Porque se houve outros isso é tão normal dizer isto ao regulador e pagar a indenizações de meio milhão ou de um milhão então quais são os casos? Digamos aqui o Sr. Foi Ministro se tem essa informação. Na TAP? Na TAP não. Agora que as empresas podem chegar a acordo e que isso é possível no quadro do Código das Sociedades Comerciais isso é. Não, estamos porque depois aliás se reparar na resposta que a TAP dá ao pedido de esclarecimento feito por mim e pelo Ministro das Finanças a TAP e os seus advogados mantenham que cumpriram um quadro legal vigente cumpriram o Estatuto de Estatuto Público se leu a resposta é explicado a Inspeção Geral de Finanças tem um entendimento diferente e obviamente que o entendimento da Inspeção Geral de Finanças para o Setor Público Empresarial ficará mas a verdade é que a explicação que é dada e a fundamentação que é dada pela TAP e pelos seus advogados explica diz que o acordo não está previsto no Estatuto de Estatuto Público mas também não está vedado e com o artigo 40 aquilo que diz é que aquilo não está previsto no Estatuto de Estatuto Público aplica-se o Código das Ciudades Comerciais e que foi no entanto cumprido o limite dos 12 meses que está previsto no Estatuto de Estatuto Público que eu não tenho capacidade para ajuizar se isto tem sentido ou não e se isto é correto ou não mas isto para dizer que as coisas não são assim tão óbvias e tão imediatas e tão claras como o Sr. Deputado está a dizer e portanto quando olho para o comunicado primeiro lugar não ia interferir nem analisar o comunicado à CMVM segundo eu não parto do princípio que aquilo é uma mentira e que sim que é sim a tradução do acordo e na realidade a correção que a TAP faz posteriormente junto da CMVM mantém que a renúncia acrescente é que foi antecedida de um acordo muda tudo mas a renúncia aconteceu ontem o Sr. Secretário do Estado disse que afinal o depoimento que fez a IGF não foi completo porque tinha que só conhecia o valor da imunização e ontem disse que também conhecia outros benefícios que foram atribuídos esses benefícios estão no anexo 2 deste acordo e eram desde benefícios fiscais a seguro de saúde telemóvel viaturas etc sabia disto? na mensagem que me foi enviada foi-me enviada um print do e-mail que tinha esses benefícios acessórios mas leu-os? vi na altura imagino eu quer dizer eu não tenho já lhe disse a mensagem permite-me perceber como é que foi feito o contacto entre o Secretário de Estado e a Chefe de Cabinete e eu o que estou a perguntar é se leu estes benefícios na altura imagino que sim o depoimento que fazem à IGF não é completo nesse aspecto não sei não sei o que é que se refere aquilo que aquilo que ficou sempre dessa informação obviamente era a indemnização de 500 mil euros no depoimento que fazem à IGF dizem que apenas tiveram um conhecimento do valor e foi o valor da indemnização os benefícios acessórios que fazem parte desse valor quer dizer eu não tenho não fiz essa não fiz essa portanto não fazem que estão num anexo sim mas quer dizer não houve nenhuma intenção de estar a mentir ou a dizer que não sabia quer dizer o essencial e o relevante eram os 500 mil euros quer dizer não relevei os outros outros itens que acompanham a indemnização doutor pedido quando se dá a situação de tentar alterar o voo do presidente da república através do seu secretário de estado ele falou consigo sobre isto não nem por e-mail nem por telefone nem sequer nem presencial nem por e-mail nem por mensagem nem por whatsapp aquela decisão que fez e aquele comentário que fez nunca seria uma decisão sua nem do ministério das infraestruturas não não eu respondi o secretário de estado disse que foi um mero comentário uma instrução não foi feliz ele não falou consigo sobre isto nem esta seria se tivesse tido conhecimento o que é que lhe teria dito que a Cristina é que é a gestora da empresa a Cristina a engenheira Cristina sabia que em matéria da operação eu não tinha intervenção Rodrigo Pinheiro disse depois daqueles célebres episódios que o senhor o doutor Pedro Nuno Santos estava ao seu lado neste momento difícil o que é que isto significa? aquilo que eu ouvi foi que eu estaria do lado dele como amigo e com muitos amigos acho que é assim que é dito o Pedro Nuno Santos está do meu lado com muitos outros amigos como foi interpretado foi de outra maneira e sobre isso eu queria deixar claro eu não tomo lado sobre episódios que eu não presenciei posso só para ler aqui a certeza vamos parar que o Pedro Nuno Santos está ao seu lado neste momento difícil falámos de todo o tipo de temas e também sobre a exoneração isto significa que está ao do lado dele ou compreendo a exoneração que foi feita pelo Ministro João Galamba a Frederico Pinheiro eu não vou emitir opinião sobre esse sobre esse caso a única coisa que eu lhe posso dizer porque obviamente essa expressão suscita leituras é de que eu não tomo lados sobre episódios que eu não presenciei eu não vou emitir nenhuma opinião sobre 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 esses factos sobre factos que eu não presenciei conheço aquilo que disse um e aquilo que disse o outro eu não presenciei não têm que ver comigo não tenho que emitir opinião não vou emitir opinião sabe que o Sr. Primeiro-Ministro disse que foi um roubo inclusivamente levar à intervenção do SIS e senão lhe leva a ter uma opinião sobre o que aconteceu eu não tenho nenhuma intenção e não vou emitir nenhuma opinião sobre esse caso Sr. Pedro Nuno Santos disse também em vários momentos que os prémios na TAP eram uma falta de respeito para com os trabalhadores depois disse que disse que os despedimentos na TAP não eram inevitáveis no dia 15 de outubro de 2020 disse que os despedimentos na TAP não eram inevitáveis depois anuncia quase 2 mil despedimentos 1.700 despedimentos e sabemos hoje que a TAP já durante o seu tempo de ministro pagou várias indenizações no valor de vários milhões isto coloca em grande crise a sua perspectiva sobre a TAP e sobre estes temas porque como é que pode considerar que os prémios da TAP são uma falta de respeito depois com os trabalhadores mas este tipo de indenizações não são uma falta de respeito para com os trabalhadores como é que pode garantir em 2020 uns meses antes que não ia haver despedimentos e depois anuncia quase 2 mil despedimentos pandemias à parte e tudo o que já nos habituámos a ouvir mas sobretudo era importante perceber porque é que hoje sabemos que houve tantos milhões pagos de indenizações durante o seu tempo como ministro sim soubemos até pelas várias auditoras que fizeram os vários valores e o senhor e o senhor e o senhor tinha dito que estes os prémios eram uma falta de respeito e as indenizações não são uma falta de respeito para os trabalhadores vamos por partes para já não garantir que não ia haver despedimentos não mas depois diz que garanteu não não o senhor começa a dizer não o senhor começa a dizer que eu disse que os despedimentos não eram inevitáveis para depois acabar a dizer que o senhor ex-ministro ou o doutor disse que garanteu que não ia haver despedimentos é para não começarmos a dizer uma coisa e acabarmos a dizer uma coisa completamente diferente e por isso não há aí nenhuma contradição com o que depois veio a acontecer e na realidade na maior parte dos casos são formas alternativas é verdade mas foram rescisões por mútuo acordo as rescisões por mútuo acordo não foram despedimentos há saídas obviamente que admito que as pessoas tenham optado por fazer a negociação para evitar o despedimento isso é evidente não precisamos mas formalmente não foi despedimento mas foi uma saída meio óbvio não há como esconder isso várias indenizações de vários milhões eu não me reconheço nessa expressão porque eu não sei nós temos que depois avaliar do que é que estamos a falar se estivermos a falar de administradores daquilo que é o meu conhecimento há a saída com a indenização do engenheiro António Aldo Neves e do e da engenheira Alessandra Reis e por isso é que eu há pouco perguntei o que é que estamos a falar quando falamos de várias indenizações porque houve vários acordos com trabalhadores que saíram com 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 administradores eu só conheço e é aí onde entra o acionista só conheço a da engenheira Alexandra Reis e a do engenheiro António Aldo Neves a saída da engenheira Alexandra Reis na minha opinião o processo obviamente que correu mal nós sabemos que a solução jurídica encontrada pela TAP não é legal mas a saída em si da engenheira Alexandra Reis eu acho que faz sentido faz sentido pelo menos a possibilidade da CEO ter uma equipa e construir uma equipa onde se reveja na totalidade dos seus membros isso não é faltar ao respeito aos trabalhadores dar as condições para que a empresa executa e para que a gestão executa bem o seu plano de reestruturação é respeitar a empresa e respeitar os trabalhadores e quero dizer mais sobre isso o processo é um processo muito difícil primeiro em relação aos prémios uma empresa que estava a dar prejuízo de 100 milhões de euros eu achava que a empresa não devia estar a distribuir prémios os direitos podiam ser reconhecidos de facto estavam contratualmente previstos mas a empresa não precisava de pagar os prémios num contexto de uma empresa que estava a dar 100 milhões de euros por juízo e aí sim eu acho errado e defendi assumi isso publicamente relativamente à indemnização eu acho que a saída se justificava pelo menos a concordância com a CEO se justificava e isso não é de respeito com os trabalhadores nós tivemos um processo muito duro com sacrifícios elevados assumidos pelos trabalhadores está bem mas agora é a minha vez de responder não está bem mas agora estou a responder mas desculpa relembro só que esta era a última questão e deixamos responder o senhor Pedro Nuno Santos é a última questão da primeira ronda que lá está ainda mais eu sobre as indenizações já respondi não disse desculpe não disse falei da que sei eu não eu posso ter sido que não compreendi o senhor ex-ministro o que está a dizer então é que no caso de Alexandre Reis não considera a indenização uma falta de respeito para os trabalhadores eu disse isso eu disse que achava que a saída da engenheira Alexandre Reis o pedido de saída da engenheira de substituição da engenheira Alexandre Reis devia ser aceite e que isso não é um desrespeito para com a empresa para com os trabalhadores foi sim o reconhecimento de que achava que a CEO devia-se rever na totalidade dos membros da sua comissão executiva portanto eu não considero acho que foi uma decisão aquela que me coube a mim eu acho que foi uma decisão correta e para completar ou complementar o que diz respeito ao respeito pelos trabalhadores a minha atuação na TAP pautou-se sempre por isso e foi no meu tempo que foram tomadas as medidas mais duras mais difíceis mais exigentes por parte dos trabalhadores mas ao mesmo tempo e isso é relevante e eu queria aqui deixar isso também porque para mim é importante a minha relação com todos os sindicatos da TAP é uma relação ótima mesmo ao dia de hoje porque tivemos sempre uma relação de transparência de honestidade de franqueza e conseguimos sempre trabalhar em conjunto com todos os sindicatos da TAP e se o seu deputado conseguir falar com algum dirigente sindical confirmará isso muito obrigado tchau Legenda por Sônia Ruberti